Oi, amores! E bora iniciar aqui mais um vlog pra vocês aqui no canal. Bom dia, né? Porque eu tô começando aqui de manhã, hoje é domingo, agora são 11 horas da manhã. O vlog de hoje eu vou gravar pra vocês nosso domingo, que a gente tá indo passear. Estamos indo na casa da Gika, pra quem não conhece, é youtuber, blogueira, influencer. Eu sei que tem seguidoras em comuns, né? Nossa, então algumas pessoas já vão conhecer, muitas pessoas já vão conhecer a Gika. E aí a gente tá indo lá. Eu conheci a Gika, a gente começou a se seguir pelo Instagram. Começamos a se seguir uma outra. E aí no aniversário da Gabi, em fevereiro, a gente se viu, se falou, conversamos, trocamos maior ideia, né? Conversamos lá no aniversário. E foi apenas o único encontro que a gente teve. E hoje eu estou indo na casa dela, gente. Hoje é domingo, a gente tá indo lá fazer churrasco, vocês acreditam? A internet é muito louca, proporciona amizades, proporciona esses encontros assim. E aí hoje a gente vai lá pra casa dela, fica uma horinha de viagem daqui. Então a gente vai sair agora 11 horas pra chegar lá, meio dia e meia. Mas meio dia, meio dia e meia foi o combinado. E eu vou gravar pra vocês aí o vlog do nosso domingo, pra vocês acompanharem, tá bom? O nosso passeio lá na dica. Vai eu, Marcos e Helena. E lá a gente vai encontrar ela, o esposo e a Chloe, né? Que é uma fofura, a filha dela. E vocês vão estar acompanhando tudo aqui do nosso churrasquinho, do nosso encontro. Que eu vou gravar absolutamente tudo pra vocês. Se você ainda não me segue no Insta, me segue por lá. Eu sempre tô presente, mostrando tudo. Inclusive vou gravar tudo hoje pra vocês também lá no Instagram. Então se você não me segue, você tá perdendo, que lá eu posto muita coisa legal. Clique em gostei aí pra me ajudar na divulgação. Se inscreve, vai lá me seguir. E bora aí acompanhar o nosso domingo lá na dica, tá bom? Espero que vocês gostem. Então bora lá, a gente tá de saída agora. E eu vou mostrando pra vocês. E a Helena já pegou minha bolsa. Essa bolsa é minha. Essa bolsa é minha. Já tá de toquinha, que tá frio. Olha aqui pra mamãe mostrar seu look. Porque eu tô sem. É? Eu quero usar o meu celular, eu tô sem. Ela falou que tá sem bolsa, quer usar a minha. Vou levar essa bolsa aqui, que tá com o meu celular dentro. Vem pra mamãe arrumar a blusa, tá feio aqui, ó. Tá mostrando a blusa de baixo. E dá uma voltinha pro pessoal ver seu look. Que linda! Vou levar essa bolsa, mas eu vou deixar ela no carro. Corre com as coisas de Helena, né? Que eu nunca levo ela pros lugares, assim, pra passar o dia todo sem reserva. Eu levo um cobertor, porque tá muito frio. Tô levando uma touca pra mim. E o resto é tudo dela, ó. Chupeta. Eu levo uma reserva. Mesmo que a gente tá tentando tirar a chupeta dela, não é de uma vez, né? Ela ainda tá chupando. Então, eu levo uma chupeta. Uma madeira. Aí aqui dessa vasilhinha, ó. Eu comprei essa vasilhinha recente. Ela é tipo uma marmitazinha. Na parte de cima eu tô levando biscoito. E na de baixo, o leite dela. Então, eu levo assim, ó. Chega lá, né? Se eu precisar abrir. É bem praticazinha. Aí tô levando também uma roupa de moletom. Blusa e calça. Ó, roupa de moletom. Tô levando duas fraldas, gente. Porque ela ainda não faz na fralda. Essas fraldas eu tinha aqui. E aí eu tô levando. Porque ela tava com diarreia ontem. E aí, se precisar, eu tenho. Mas ela não faz de jeito nenhum na fralda. Porque ela saiu da fralda tem muitos meses. Ela não saiu da fralda tem mais de seis meses. Mas eu tô levando. Porque se vai que dá vontade dela fazer na rodovia, por exemplo. Aí eu tô levando duas de precaução. Só porque ela tava com diarreia ontem. Mas ela não usa. E aí ali eu tô levando lenço. Porque lenço eu ainda uso nela. Pra limpar cocô. Uma pomada que ela tava assada esses dias. Aí eu comprei essa daqui na estatina. Eu tô levando também. E aí? E só isso. Minha câmera que tá aqui. E o carregador do meu celular. Só essas coisas que eu tô levando aqui. E só por precaução mesmo, sabe? Um cobertor bem quentinho pra ela usar no carro. E é isso, gente. Somente. Fui me arrumar e acabei não tomando café. Marcos tomou. Eu vou aqui esquentar a canjiquinha pra eu ir comendo no meu carro mesmo. Essa canjiquinha fez ontem, gente. Ela vai... Ela é maravilhosa. Vai amendoim, creme de leite. É muito boa. Aí eu vou esquentar ela aqui. Pra eu ir tomando ela no carro. Vou colocar na vasilinha e vou comendo. Porque já tá tarde. E daqui pra lá é uma hora. Então eu vou comendo. Porque o Marco já comeu a dele. E é isso, gente. Correria, viu? Minha cunhada tava aqui em casa ontem. Ela fez o chocolate quente. Ó, a gente tomou ontem o dia inteiro chocolate quente. Aí sobrou esse. Quando eu chegar eu vou tomar à noite. Ó. Cremoso. Maravilhoso. Eu vou pedir a receita pra ela. E vou fazer aqui no canal. Pra ela me ensinar. E aí eu vou esquentar aqui, ó. Pra eu ir comendo. Um lookinho bem confortável pro domingo. Churrasquinho. Então o churrasquinho pede um look confortável. Tô indo lá pra dica pra gente conversar, papiar. Se conhecer melhor. Porque a gente só se viu uma vez, né? Como eu falei pra vocês. Então vai ser bem bacana. Um lookinho bem, ó. Dominguinho. Eu coloquei aqui, ó. Uma calça jeans. Eu tô com a leg por baixo, gente. Porque tá muito frio. E aí eu não vou de calça moletom. E aí eu coloquei uma leg por baixo. Mas não dá nem pra perceber, ó. Tô com a leg pra ficar bem quentinho. Tênis. Um tênizinho preto. E uma blusinha quentinha de moletom. Ó. Gente, essa blusa é tão quentinha. Que eu usei ela ontem e quis usar hoje de novo. Mas ela tá limpa. E tô com a blusa normal por baixo. Ó. Uma blusinha. Só que eu não vou usar, né? Porque hoje tá friozinho. Eu vou ficar só com a de moletom mesmo. Ó. É isso. Aí fiz aquela, uma makezinha básica. Ó. Só pra dar uma, né? Um tchan. Lá vem meu cabelo ontem. Estou pronta. Partiu. Casa da dica. Gente, ó. Tô levando aqui a bolsa. Ela ainda tá ali com o Marcos. E vamos lá. Passar o domingo com a gente. Vou gravando pra vocês. Vou fechar aqui. Desligar essas luzes aí. E tá um solzinho gostoso. Então o Marcos já tá colocando ela ali na cadeirinha. Eu deixei a bolsa aqui. Porque tem umas coisas que vai precisar. Se ela sentir fome. E vamos... Passear. Paramos pra abastecer aqui no posto. São 11h50. A gente vai chegar lá, gente. Meio dia, né? A gente vai chegar lá uma hora. Porque é uma hora de viagem. Então... Vamos chegar uma hora. Começar o churrasquinho. Vou gravando tudo pra vocês. Vou pegar a estrada agora. E aí eu vou mostrando. Um pouquinho. Chega lá eu mostro também. A Helena tá ali atrás, ó. Vê aqui o desenho. Vamos lá. Estamos, gente, a meia hora da casa da Gica já. E olha o solzinho. Que delícia. Tá um solzinho gostoso. Agora já tá fazendo 18 graus, né? Tava muito frio de manhã. Não sei se é porque é pro lado de cá que deve ser mais quente, né? Lá em casa tava fazendo... É... Tava mais frio. Só que aqui tem esse solzinho gostoso, ó. Helena, deixa eu mostrar pra vocês que ela dormiu. Tá ali atrás dormindo. Dependendo quando chegar lá eu vou tirar essa roupa do moletom dela. Porque esse solzinho, né? Então talvez eu tire. A gente acabou de chegar aqui. São 1h20. A gente tá na rua da Gica. Mas eu não sei qual que é a casa específica. Porque a gente tá esperando o marido dela aparecer. Mas a gente vai chegar, se acomodar. Eu preciso ir no banheiro que eu tô fazendo xixi. Helena tá dormindo, né? Preciso tirar ela. Mas eu vou gravar tudo pra vocês. Vai ser um churrasquinho aí. Bem de boa. Bem gostosinho. E eu tô ansiosa, gente. Tô ansiosa. Já vimos ele aqui. E aí eu vou gravar pra vocês. Gente, acabamos de chegar aqui na Gica. Ó, 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 filha. O esposo dela tá aqui. Dá um oi aí. E a gente chegou agora. O Marcos tá aqui. Vamos descer lá pra ver ela. Desce, mamãe. Eita, tem um nenê ali, sabia? É, tem um nenê ali. Só que ela é bebezinha. Ela na frente? Eita. Olha quem tá aqui. Ai, que saudade. Como é que você tá? E aí, meu nenê. Tô bem. Igual não. Só tô de joagem. Tá com sono. Oi. Meu Deus, como ela é grande. Tu acha? Eu acho. Não parece ser grande assim, não. Você tá bem, Lauro. Oi, do que? Tá tudo bem com você? Dá um beijinho nela. É enjoada. Ela é enjoada. Dá um beijinho nela. Dá um beijinho na nenê. Dá um beijinho na nenê. Dá um beijinho na nenê. Eita. Estamos aqui, ó. Conversando. Helena tá aqui fofocando. Os meninos estão tomando conta do churrasco. Vou mostrar pra vocês. Tá ali, é? Tá. Vou mostrar lá pra vocês aqui. Ó, quem tá aqui. O churrasqueiro tá lá na cozinha. Vou mostrar pra vocês aqui que vai rolar um churrasquinho daqui a pouco, ó. Olha isso, gente. Já tá aqui no fogo. A linguiça. Ó. E aí, eles estão preparando a carne ali na cozinha. E eu tô com o Gica ali, batendo papo, conversando. E tá sol hoje. Olha eles aqui, ó. Ali, ó. Churrasqueiro aqui. Aqui é só as filezinhas. Aí sim, hein. Só um lá pra ter carne. Domingo vai ser bom. Pode dar uns tapas. Ó. E a carninha tá ali. A linguiça. E a gente tá aqui na sala. Vou gravando aí, mostrando o dia. Pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui o churrasco. Ela não tá aqui comendo carninha já, né, filha? Ó, quem tá aqui. Tirou o cochilo. Agora acordou. Tinha pegado, né? Cochilo de passarinho. Por aí, uns 15, 20 minutos. Um cochilinho de passarinho. Bem pequenininho. Você é muito linda. Ela olha bem pro celular. Olha o olhão dela, bem. Mostra pra vocês aqui o que os meninos estão fazendo aqui. Ó. A gente só fica gravando, né? Tá, meu filho. Olha isso, gente. Que delícia. Olha, filha, que churrasco lindo. Eita. Cuidado. Bate devagarzinho. Tá bom? Ô, ela é papá agora. Comer frutinha. Ela vai comer fruta agora, sabia? Vou comer a musiquinha. Ela não sabe, filha. A musiquinha? É. Ela é bebezinha ainda, tá bom? A gente fez aqui arrozinho, ó. Ui. Aqui, ó. Arroz. Salada. Pra gente comer com carne, ela agora vai dar frutinha pra Chloe. Né, princesa? Você é muito princesa. É. Você também, ó, princesa. Ciumenta. 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 Você quer que a tia corte mais? Tá bom. Tá bom. Eu tiro lá fora. Eu tiro. Ela vai comer melancia agora, que ela viu o Chloe comendo e agora ela quer também. E ó esse prato de coração. Mostra aí, Marcos, o churrasco aí fora. Helena, eu tô tirando, tá? A carninha. Mostra aí. Aqui, ó. Picanha com alho. Aqui é o churrasco que ele tá fazendo. Aqui é a linguiça aqui, ó. Nossa. Isso tá daquele jeito, hein? Espera sair mais um aqui, ó. Tô cobrado. Não, o cara é parceiro meu já. Já, porque ele vai colocar o alho. Essa aqui eu peguei. É de frango artesanal. Aí, ó. Só faz ali. E aí, você tá comendo, mamãe? Carninha. Carninha. Ó, gente. Carninha. O churrasquinho a gente comeu arroz já com salada e carne. Aí, agora os meninos colocaram o coração aqui, ó, pra gente. Coraçãozinho. Que a gente já tinha comido carne e linguiça. Aí, o coração eles colocaram agora. Ó. Franguinho. Gente, olha isso. A sobremesa da Gica. Como que é o nome dessa sobremesa aqui? É um... Não tem nome não. Mas tu falou aqui? É um ganache. Um moço de limão com ganache. Ah, ó, gente. É gostoso. Eu vou experimentar aqui. Eu vou colocar pra mim e pra Marcos. Os meninos estão ali fora ainda, ó. Lá fora. Mas não dá pra mostrar pra vocês, mas eu vou colocar aqui. Eu falo pra vocês. A Chloe dormiu, né? E a Helena tá ali na sala. Hoje tá atenta com a brilhada. Mostra aí a Helena, olha pra vocês, ó. Tá ali brincando com os brinquedinhos dela. Ó. Que brinquedo diferente. Aí ela gosta. Quando é ojo dela, tá tudo lá em casa e ela não usa. Mas aí vamos lá. Vou provar aqui. Gente, a sobremesa da Gica. Marcos tá comendo aqui. Diz que gostou também. Eu experimentei. Ela gravou lá pro canal dela. Eu experimentando. Minha reação. E ela já tá comendo aqui. É, a gente tá comendo. Estamos indo embora. Já. A gente tem que visitar nós a próxima vez. Vem, filha. Vem, vem. Vem, filha. Vem. A monezinha ali, pacotada. Olha que tá frio. Dá tchau. Dá tchau. É, que agora o linguajado dela é esse. É dá, 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 dá. Deixa eu colocar ela lá na cadeirinha pra eu te dar um abraço. Vem. Cadê o risco? Amor, coloca ela na cadeirinha. Dos dois lados. Olha aí. É isso, gente. Já tá indo cedo. Vamos embora que já tá tarde. Acho que... Que horas estão aí? 5 e 35. Tá tarde. Já vai dar 6 horas. Já tá ficando escuro. Mas já falei com eles que a gente tem que ir lá, né? Na próxima vez e vai pra dormir lá. Nós vamos. Do sábado pro domingo com a gente. Isso aí. Passar o dia lá, né? Aproveitar bastante. É, pra fazer outro churrasco e passear. É isso. É isso. E a Helena já tá lá no carro. Que foi, Marcos? A Helena já tá ali no carro. Já tá olhando o vídeo. Bom dia, gente. Continuar aqui o vlog, né? Eu só gravei quando a gente foi lá pra Gica. Mas hoje já é terça-feira. Hoje era dia de gravar faxina aqui pra vocês. Continuar o vlog na faxina aqui da casa, né? Eu falei pra Marcos. Hoje a gente... Amanhã a gente vai acordar. Colocar tudo em ordem. Porque a casa tá uma bagunça. Mas a gente mandou a Helena pra escola, né? Como geralmente a gente manda. Ontem ela foi, normal. E mandamos hoje. E a escola ligou agora pra buscar. Porque ela tá com diarreia. Então a gente teve que buscar. Ela tá aqui em casa. E a gente vai levar ela no médico, né? Porque ela tá com muita diarreia. Tipo, indo no banheiro. Várias vezes. E é perigoso, né? A gente desidratar. Enfim. Aí a gente tá indo agora. Levar ela no médico, né? No pronto-socorro. E lá é o pediatra. Então ela vai passar com o pediatra mesmo. E a faxina vai ficar pra outro vídeo. Tá bom? Porque eu gravo pra vocês outro vídeo. Faxinando aqui. Mas eu vou mostrar como que tá a casa. Já tomei café. Já me arrumei aqui pra gente ir com a Helena no médico. Ainda é cedo. Agora são 10 horas, né? Assim que praticamente deixou ela na escola. 9 horas eles ligaram pra ir buscar. E aí eu vou mostrar como que tá aqui a bagunça da casa. E daqui a gente vai pro médico com ela. E eu faxino outra hora com vocês em outro vídeo. Tá bom? Então vamos lá que eu vou mostrar. Ó, nós íamos fazer um faxinão, né? Porque tá precisando, ó. Bagunça que tá aqui em casa. Bagunça do fim de semana. Mas a gente vai ter que fazer outra hora. Eu ia lavar banheiro. O banheiro já vem sujinho, gente. Tá precisando de uma faxina. Tem que esfregar esse box. Tá vendo? Trocar tapete. Enfim, era muita coisa que tinha que fazer hoje. O Arthur também tá bagunçado. O de Helena também tá. Aí tem que desfazer a bolsa que eu levei lá pra Gico. Que tá aqui com as coisas dentro ainda. A gente vai... Ah, esse aqui foi roupa que eu levei pra lavar lá em manhã. Era muita roupa. E aí eu fui pra lá e levei pra lavar lá. Porque lá tem muito espaço pra secar. E eu trouxe já. Já tá tudo pronta pra guardar. O lixo a gente já vai levar agora, né? Porque como a gente vai sair, já vamos levar o lixo pra jogar fora. Pra não ficar fedendo aqui. A casa vai ficar bagunçada mesmo, ó. Tinha que dar uma arrumada aqui. A gente tomou café agora. Então por isso que essas coisas estão aqui. Ó, tá vendo? Eu lavei roupa ontem. Coloquei mais roupa aqui, ó. Essas aqui já estão secas. Porque eu coloquei na função de seca da máquina. É moletom. Depois eu vou só chegar e guardar. E aí tem que lavar aqui, ó. Esse chão. A gente tirou só os lixos. Mas tem que lavar esse chão. É... E... Deixar tudo limpinho. Ó, pra vocês verem como ela ainda tá com diarreia. Isso aqui é tudo roupa que a escola mandou, ó. Que ela fez cocô lá. Como ela ainda não usa mais fralda. Então, quando ela tá com diarreia é um pouquinho mais difícil. Porque realmente faz na roupa, né? É... Não dá tempo. Diarreia e criança ainda. Então, ó. Eu vou ter que lavar. Quando chegar essas roupas eu vou jogar na máquina. Pra lavar. Foi que vazou, né? Assim ela escapou o cocô. Aí a escola mandou as roupas, ó. Tá aqui. Eu vou deixar... Não, acho que não eu vou deixar batendo, não. Quando chegar eu coloco. Porque tem aquelas ali pra colocar também. Aí tem essas aqui pra pegar do varal. Quando eu chegar eu já pego e já guardo. E é isso, gente. Nossa casa está uma bagunça. Mas como ela ainda tá doente, a gente vai ter que levar ela no médico. Tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar ela aqui pra gente ir já. Da hora. Ali também tem roupas, ó. Isso aqui é roupas pra guardar. Tá coberta, roupa limpa. Então tem que guardar aquelas roupas ali também. E hoje tá um solzinho gostoso, ó. O tempo pra limpar a casa tá maravilhoso. Eu gosto de limpar a casa quando tá assim, ó. Quentinho. Mas paciência. Primeiro a saúde, né? Dela. Depois a gente resolve o resto. Casa fica pra depois. Passei no mercado e na farmácia pra comprar o remédio de Helena. E no mercado eu passei pra comprar coisas de sopa. Aí eu cheguei aqui, ó. Vou subir lá. A Marco já subiu com ela. Vou chegar lá e eu mostro pra vocês. Fechar aqui e mostrar pra vocês o remédio que eu trouxe. Vou fazer também a sopinha pra Helena. Ó o solzinho, gente. Vou tentar até enquanto... Como ela tá em casa, mas ela não tá muito chorona, né? Eu vou tentando fazer alguma coisa aqui na casa. Arrumando, sabe? As bagunças assim. Aqui, ó. Que maravilha. Aí, ó. Eu comprei aqui esse repouflorzinho. Comprei até um benegripe, um remédio de dor de cabeça pra eu e Marcos, ó. Que a gente tá meio ruinzinho também. E aqui, ó. Eu compro esses repouflorzinho. Que é o de repouflora intestinal, né? Porque como ela tá fazendo bastante diarreia, aí eu dou. Ele você pode diluir na água pra ficar tipo um sorinho. Mas ela não toma. Então a gente o que que faz? Engana ela e dá na mamadeira. Eu vou fazer um macarrãozinho pra ela. Pra colocar na sopa. Essa sopinha, essa sopinha de letra, sabe? Ó, alfabetozinho. Aí eu vou fazer pra ela. Pra ela comer. Porque ela não tá querendo aceitar comida. Então vai ter que ser sopa. Porque sopa ela ama. Vou fazer aqui já. Já vou tentando dar uma organizada aqui na casa. A gente vai pedir marmita. Porque eu não fiz almoço. E compramos um saco de laranja pra fazer suco. Porque a gente tá gripado, né? Eu e Marcos. Então, laranjinha aqui pra fazer um suco pra gente. Tentar fazer a Helena tomar também. Colocar aqui a água do macarrão. Eu vou fazer bem pouquinho, gente. Porque a Helena quase não tá comendo nada. Vou fazer aqui o macarrãozinho. Vou esperar ferver primeiro a água. Aí eu vou colocar o macarrão. Foi esse que eu mostrei pra vocês agora. Vou fazer a sopinha. Aí eu mostro pra vocês. Enquanto isso, Marcos vai vir lavando a louça. E eu vou colocar aquelas roupas que tá cocô ali. Tá vendo? Que eu mostrei na hora que a gente ia saindo. Vou colocar pra bater já. Ih, Marcos, tem que buscar o sabão lá no carro. Ó, a água serveu. Coloca aquele que ela gosta lá. Vou colocar aqui. Eu vou colocar bem pouquinho, gente. Pra cozinhar o mais rápido possível. E a Helena come um pouquinho. Então, se for pouco à noite, eu faço mais. Hoje ela vai ficar à base de sopa. Coloquei aqui. Deixar uns 15 minutinhos. Acho que uns 15 minutinhos ainda é muito. Porque ele é bem pequenininho. Eu mostro pra vocês. E aí 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 uma engrossada, ó, aí eu jogo o macarrão aqui dentro quando terminar, já tá quase terminando, já vou escorrer ele, aí eu vou e jogo aqui dentro, ó gente, coloquei aqui o macarrão, agora eu vou deixar ferver só mais um pouquinho, tá vendo? Fica bem grossinho, aí vou deixar ferver mais um pouquinho, aí vou esfriar e vou dar pra ela, ó. Pronto, ó. Vai comer tudo, vai comer tudo, vai comer tudo, vai né? Vai ser muito boazinha, vou tapar tudo. Que sopa delícia que a mamãe fez pra ela, vai comer tudo e vai pedir mais, né? Nossa! Ela é muito comelona! Gente! Ela ama sopa, gente! Tô colocando já aqui as roupas de cocô, né, da escolinha, que foi as que vieram na bolsa, que tava cheia de cocô. Vou colocar no tiramancho, gente, porque o tiramancho sai com água quente e aí tá manchadinha, né? Pra ficar bem limpinha. Já vou! A Helena tá me chamando, tá vendo? Não dá pra fazer muita coisa não, porque ela já chama. Eu coloquei aqui dois refil, já tinha um pouco. Aí aqui eu coloquei dois refil, ó, do sabão aqui no meu vidro. Eu vou ligar aqui. Espera a mamãe, tá bom? A Helena tá no banheiro, ó. Gente, não dá pra fazer muita coisa porque ela já chama rapidão, assim, tudo que eu tô fazendo eu tenho que parar. Aí por isso que eu vou ficar praticamente o dia com ela hoje, sabe? Eu vou fazer muita coisa. Como é pouquinha roupa, eu vou colocar só uma tampinha e um pouquinho. Pra bater. Aí a tiramancho dela demora um pouquinho, ela demora mais de duas horas. Ó, ela demora duas horas e cinquenta, porque tira mesmo as manchas, sabe? Demora um pouquinho, mas compensa. E por aqui estamos assim, a Helena querendo o colo, mexendo no meu cabelo, ó. Né, filha? Eu vou me despedir de você, gente, porque hoje, pelo jeito, eu não vou conseguir fazer nada. Já são três horas da tarde, então eu quero postar esse vídeo já já pra vocês. Ela tá aqui, ó, no meu colo, aqui no sofá. E aí é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui, pessoal, meu Deus. Não? Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar, tá bom? Vou cuidar um pouquinho da minha neném, ficar com ela. Terminar o resto do dia aqui cuidando dela. Daqui a pouco dá banho, né? Ela fez cocô de novo. Então assim, a menina tá com diarreia, mas a gente já tá, né? Dando os negocinhos direitinho. O do... Mamãe, Helena, o do... Mamãe, Helena, a mamãe... A mamãe, Helena... Dá tchau, então, pessoal. Dá tchau e beijo. Beijo, pessoal. Por quem gostei, se inscreve. Me segue no Insta, que lá eu sempre tô... Lá eu sempre tô presente. Helena, um beijo de Helena pra vocês. Tchau. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.